E aí, pessoal? Super Timote aqui trazendo mais um vídeo e nós estamos aqui em The Escapists 2. Esse jogo já lançou há muito tempo, mas pra quem jogou o The Escapists 1 vai gostar do 2 porque ele é online. Porque o The Escapists 1, infelizmente, não era online, mas é um jogo muito legal e, digamos assim, ele é bem melhor que o 1, tá? Um é meio xixilento, meio morto, mas esse aqui ele é muito bom. Então vamos lá. O Escapists é o quê? O Escapists é um jogo de fugir da prisão. E não um jogo simples de fugir da prisão, por exemplo, que nem Roblox. Eu nem sei se deve ter Roblox de Escapists, né? Eu vou dar uma pesquisada. Talvez até traga na live, mas eu vou mostrar pra vocês. O Escapists, ele tem toda uma... Todo uma... Um mapa, certo? Tem um mapa gigantesco aqui, essa prisão é a que eu tô. Então tem as celas, tem um lugar onde os caras ficam aqui, né? Tipo, de policial, tem solitária, tem um monte de coisa. Um monte, um monte, um monte. E não só tem uma opção de fugir, como tem várias, tá? Agora a gente vai pro almoço. Então vamos lá. Tem tarefas que eu tenho que fazer, que nem aqui eu tenho que almoçar. Então eu tenho que pelo menos fazer... Tem que aparecer no almoço. Tá vendo que ficou certinho em verde? Então eu apareci no almoço, tá de boa. Então a próxima coisa a fazer é o trabalho, né? Então eu vou esperar um pouco aqui até o trabalho funcionar. Eu vou esperar aqui. E eu posso interagir com tudo aqui. Eu posso bater nos outros, eu posso me defender, sabe? Eu posso fazer várias coisas, cara. Cara, eu vou dizer assim, que é muito massa, muito massa o jogo, muito massa. Eu posso entrar na cela dos outros caras e olhar o que eles têm, que nem aqui, ó. Quando tem um nome verde assim, quer dizer que é de boa você ter contigo, né? Agora, se você tá com um bagulho que tem um nome vermelho, que nem isso aqui, a madeira, pode ser um problema, porque os policiais vão ficar meio putos. Vocês podem ver que aqui no canto já deu ruim pra mim, tá vendo? Já ficou um pouco suspeito. Agora aqui eu tenho que fazer o meu trabalho, no caso você tem trabalho que você tem que fazer. Eu peguei aqui a máscara e a luva. E daí você, aqui no caso do meu trabalho, eu tenho que botar as coisas no lixo. Eu tenho que atingir a meta de trabalho, senão eu perco o meu trabalho. E isso é ruim. Porque o trabalho, ele ajuda a gente. Se eu não me engano, o trabalho deve até dar dinheiro pra nós. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que o trabalho dá dinheiro. Tem 65? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tenho 65. Eu acho que não dá dinheiro não. Mas é bom ter um trabalho, tá? É bom ter um trabalho aqui na prisão, porque daí você pode ter acesso a coisas que você normalmente não teria, sabe? Aqui no caso só tem acesso a luvas e... Isso aqui, deixa eu até dropar essa luva aqui e isso aqui também. Beleza. Quando eu termino o meu trabalho, eu fico livre pra fazer o que eu quiser. Então, cara, eu posso fazer o que eu quiser aqui, tá? Eu posso... Tem vários estilos de fugir. O que eu tava jogando aqui com o meu amigo que eu tava tentando, era fugir... Cavando um buraco. E tem um buraco aqui que eu fiz, certo? Tá bem aqui embaixo. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Posso pegar aqui? Posso vir aqui? Eu tô cavando um buraco aqui pra poder escapar. Então, só cavar até aqui que tá de boa, né? Mas, em outras maneiras, tem como você se... Você pode bater nos policiais e poder pegar a roupa deles, se infiltrar nos policiais. Você pode cavar um buraco de dentro da cela, isso aqui eu acho um pouco mais perigoso, porque geralmente eles sempre revistam tua cela e tal. E é uma parada meio foda, sabe? Às vezes dá esse negócio aqui dos caras ficarem se pegando no soco. Quando acontecem coisas ruins na prisão, como ele achar celas que estão avariadas, né? Com buracos. Ou então tem, no caso... Eu vou ter que ir lá pro... Eu vou ter que ir lá pro exercício, vamos lá. Beleza, apareceu aqui, tá de boa aqui. Então, eu vou vir aqui só pra mostrar pra vocês. O cachorro vai querer vir aqui pra mim olhar. Se eu subir aqui, vocês podem ver que tem dutos de ar, tá vendo? Então eu posso entrar nesse... Posso vir aqui, né? Se eu pegar isso aqui e colocar aqui... Não, pô, assim não. Eu seguro o E e daí eu posso subir aqui. E disparar a fusa aqui e poder entrar pelos dutos. Só que tem que tomar cuidado também, porque se eu disparar o fuso ali, vai adicionar estrelas. E, no caso, nenhuma estrela, o policial tá tudo de boa. Com mais estrelas, vocês tão vendo aqui, eu tô com três estrelas, os policial tão mais atentos, tem cachorro, às vezes. Com estrela no máximo, fica com policial, com cara da SWAT, é bem intenso. Tu não pode ter coisa no teu inventário ruim, que se tu passa perto de um cara da SWAT ou do cachorro, eles conseguem ver que tu tá com essas paradas, e eles vão atrás de você. Caso você esteja com muita coisa ruim, ou você faça alguma cagada na frente dos policiais, como bater em algum parceiro de cela, eles vão ficar puto e eles vão bater em ti, certo? Eles vão bater em ti. E você vai... Você vai pra enfermaria, ou, dependendo do que você tiver no seu inventário, você pode ir pra solitária. Daí você tem que se cascar a batata pra poder passar o tempo. Aqui a gente pode pegar os empregos, né? A gente tem sapateiro, carteiro, zelador e pintor. Eu acho que quanto mais gente tem no jogo, mais profissões a gente tem, tá? Porque eu vi que tem uma profissão aqui de coisa placa e tal, sabe? De cozinheiro também tem, se eu não me engano. Então, tem várias profissões que a gente pode estar mudando. E a gente pode fazer várias coisas aqui, né? Deixa eu mostrar aqui primeiramente. A gente tem aqui o sisteminha, ó. Eu fiz um uniforme de presidiário que ele é mais sancudo, então se os caras for bater em mim, não vai dar tão ruim, porque eu vou tancar, certo? Eu tenho que ir lá pro jantar. Todo... É foda eu ter que ficar me mexendo assim? Porque eu sempre tenho que ir lá e fazer presença, senão dá ruim pra mim depois, tá? Se não dá ruim pra mim depois. Deixa eu vir aqui. Eu vou mostrar pra vocês mais coisas aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Aqui embaixo a gente vai ter a parte... A parte mais... Aqui é onde é a solitária, né? Então, aqui é a solitária. Então você vem aqui e descasca a batata pra passar o tempo. Diminuir o tempo, né? Aqui tem como passar, mas daí ele aciona o alarme. Eu não posso passar aqui, certo? Não, ele vai acionar. Na verdade, tá de boa. Ah, não. Eu tô com um colete de coisa. Se eu bater nos policiais e pegar a chave deles, eu posso vir aqui e entrar nesses lugares, tá? Eu posso entrar nesses lugares que, no caso, eu não poderia entrar normal. Eu posso entrar porque eu vou ter o cartão ou a chave de policiais, sabe? Tanto que aqui... Aqui na minha escrivaninha, eu posso ter um compartimento secreto onde eu guardo coisas, né? Onde eu guardo coisas onde ninguém pode ver. Porque às vezes eles revistam e se eles veem que tem coisa aqui, pode dar ruim pro seu lado deles querer vir atrás de ti e bater em ti, te mandar pra solitária e catar seus itens, certo? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês que a gente tem força, físico e intelecto. Então a gente tem estudo, né? Que a gente pode fazer. A gente começa sempre com 30, mas eu peito todos no máximo porque me ajuda mais. A saúde, que é a nossa vida. Quando a gente chega a zero, a gente desmaia e a gente é levado pra coisa, pra enfermaria. Tem energia aqui, conforme você vai gastando ela pra fazer uma dessas coisas que tem aqui, né? Uma dessas coisas de força. Ou você bater, né? Que nem eu carrego força aqui. Vocês podem ver que diminui. Ela vai diminuir, então se eu tiver com pouca energia, eu vou estar cansado, não consigo fazer nada. E tem alguns personagens, vocês podem ver aqui, esses caras que tem a moedinha na cabeça, eu posso vir aqui e comprar coisas com eles, tá vendo? E os que tem é o ponto de exclamação na cabeça, que nem esse cara aqui, e o grandão ou o fodão, eles me dão missões que eu posso fazer. Seja a missão de atrapalhar um cara ou missão de... de eu... Tipo, por exemplo, eu quero que o Jusso Ares perca o emprego. Então eu vou lá e bato nele na hora do emprego, pra ele perder o emprego, sabe? Não conseguir fazer a meta dele. Isso vai fazer com que ele perca o emprego. No caso de poder se... Eu posso vir aqui, certo? Aqui ninguém me incomoda se eu vim aqui. Aqui geralmente tem roupa de civil que eu posso usar pra me camuflar. Eu posso dar descarga em coisas também aqui. Eu posso vir aqui e jogar algumas coisas e descartar. Dependendo das coisas, pode talvez entupir a privada, certo? Eu posso me colocar dentro de uma caixa e me enviar pra fora da prisão pra me fugir também. Aqui não vai dar muito bom eu passar, porque eles vão ver que eu passei ali e não vai dar boa não, tá? Tem uma câmera ali e acho que ali não tem câmera. Acho que eu posso passar aqui, será? E aqui eu posso passar, porque aqui não tem câmera. Eu posso vir até aqui, eu acho, ó. Porque ali tem a câmera e ela vai me pegar. Mas aí se eu me vestir de coisa, talvez eu possa sair se eu preciso ter a chave de lá, certo? Eu posso vir aqui, ó. Eu posso fazer um sisteminha pra poder... Alguém me enviar uma coisa de fora pra eu poder fugir. Eu posso manter aberto aqui, eu posso manter aberto pra uma pessoa poder fugir pra ir pra dentro pra fazer umas maracutaia, sabe? Então, cara, tem inúmeras, inúmeras coisas que eu posso fazer nesse negócio aqui, tá? Tem, cara, tem muita coisa que eu posso fazer pra poder fugir, tá? Eu posso me camuflar, posso passar por baixo, posso... Não, um monte, um monte de coisa, tá? Isso que deixa o jogo bem dinâmico. Ele não tem só esse mapa, ele tem outros mapas, né? Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Eu vou descer o cacete em alguém aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar esse aqui. Defendi. Caiu. Eu posso vir aqui, posso botar coisa no inventário dele pra ele ser incriminado, sabe? Eu posso fazer várias coisas. Eu posso colocar coisa aqui na esquivania dos outros pra incriminar também. Eu posso... Epa, calma, calma. Deixa eu sair daqui de dentro. O cara tá me incomodando ali já. Estás apenas me provocando. Eu posso... Como a gente tava fazendo, era dropar coisa aqui na cela dos outros pra incriminar os outros também. Então eu vim aqui e dropo essa madeira aqui. Eu posso vir aqui na escrivaninha do fodão e ver o que ele tem aqui. Aqui ele não vai ter nada de bom, a gente tava incriminando ele antes. Mas eu posso vir nos lugares, cavar coisa aqui na cela dele quando ele tá ali dentro que daí dá ruim pra ele também. Eventualmente eu posso pegar esses lençóis também e botar na frente aqui da... da coisa pra evitar que os pessoal olhem aqui dentro quando eu tô fazendo cagada, sabe? Ó, eu posso fugir pelos... pelos... pelos dutos aqui fazer umas maracuta... Deixa eu só tomar cuidado aqui pra não dar ruim pro meu lado, né? Eu posso vir aqui e aparecer aqui. Beleza, tá tranquilo. O que que deu? Pode aparecer o lugar, mas eu tô aqui. Qual que é o problema? E tem uma coisa que... Se você ficar bastante tempo... Bastante tempo fugindo do policial, né? Porque quando você bate nele ele vai correr atrás de você. Se você ficar fugindo dele e ele não te vê, tem a chance de você... dele despistar... de você despistar. Então você pode manter seus itens ou fazer como eu geralmente faço que é... guardar as paradas... Eita, nós. Os caras estavam fazendo cagada lá em cima, hein? Vou dropar as coisas aqui e esse cara aqui vai se ferrar. Quer ver? Tomara que aquele... que aquele cara ali... Quem que é esse aqui? É o Július. Olha lá. Tomara que algum policial passe na frente da cela do Július. Ele vai se ferrar legal ali comigo. Eu posso bater nos caras quando eles estão indo pra cela deles pra fazer com que eles se ferrem, sabe? Então é bem legal, sabe? Tem bastante coisa que eu acho interessante nesse jogo que dá pra fazer. Então, galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo tem na Steam e na Epic Games. Eu peguei ele há muito tempo atrás na Epic Games, mas eu já tinha jogado ele uma vez que um amigo meu tinha me emprestado na Steam, certo? Mas eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. O jogo é The Escapistes. Se vocês quiserem, pode dar uma procurada na Steam. Na Steam, desculpa, não. No Roblox, que talvez lá tenha alguma versão do Escapistes que seja desse jeito legal. Que não seja tipo um jailbreak igual do Gmod, que os caras são muito abusivos, certo? Acho que é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho. E valeu. Até o próximo vídeo.